Fala minha gente! Forte abraço pra vocês, viu? Aqui do amigo de vocês, Edvaldo Pereira Pessoal, pedido de vocês Tanto que vocês pediram Edvaldo mostra o galinheiro Edvaldo mostra o pavarote Edvaldo mostra as rosas do deserto Ou seja, hoje eu resolvi Atender o pedido de vocês e eu precisava Mostrar pra vocês saberem Como estão, né? As coisas aqui No sítio, que gostoso Agora final de tarde hoje já choveu muito Mas vai precisar desse Tá estiado agora e eu vou mostrar pra vocês Acompanha aí esse vídeo Eu vou virar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês De cara como estão As nossas rosas do deserto Viu, pessoal? Forte abraço a todos! Acompanha aí esse vídeo Obrigado, viu? Pelo carinho de vocês Fala, pessoal! Olha aqui a nossa tarde aqui Coisa linda aqui, né? As plantinhas aqui, tudo pega Amanhã eu vou limpar essa calçada aqui Deixa bem limpinha E é isso Mas o prometido pra vocês É mostrar a rosa do deserto, né? Não vou mostrar a macaxeira ali Que tá linda Outro dia eu mostro Tá prestando de limpar já, né? Mas essa é a nossa tardinha aqui Pessoal, tá aqui a nossa rosa do deserto Quando eu terminar de mostrar elas Eu vou mostrar as galinhas pra vocês, viu? Tá aqui ela Todo mundo perguntando Edivaldo, cadê? Cadê? Tá aqui, pessoal É... Tão lindas, não tão? É... Já floraram bastante Algumas aqui, ó E... Tem poucas floradas no momento Tem essa daqui, ó Ela botou um cacho Lindo aqui, ó Mas... Já caiu A flor dela só ficou essa daqui E tem essa daqui Que tá com esse cacho aqui Linda, né, minha gente? Linda, 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 linda É... Só lembrando que eu... Quando o tempo levantar mais Tá muita chuva aqui Eu vou trocar esse substrato Aqui, viu? Vou trocar Vocês lembram que eu troquei dessas daqui, ó? Vejam como elas ficaram lindas, ó Tão vendo? Aquelas bebezinhas que eu tinha Troquei o substrato Pra ter boacha de carvão Então ficaram lindas aqui, ó Elas Tão vendo, ó Olha o caldex dela Como tá grosso aqui Mas essa daqui Tão precisando De dar um... Uma trocada nesse substrato aqui Que só tá vencido Só tá terra Aqui, ó Caldex linda aqui E é isso, pessoal Tá aqui a nossa rosa do deserto Tão perguntada pra vocês Olha elas aqui, minha gente Pessoal Muita gente Lá nos comentários Até pessoalmente Pessoal dizem Edivaldo Me venda essas mudas E muitas pessoas Dizem Edivaldo Me doa Me dê uma muda dessa Pessoal, no momento Eu vou adquirir as sementes E vou fazer mudas Para as pessoas que chegarem aqui Quiserem comprar, viu Porque se eu vender essas daqui Pessoal, eu não vou ter mais uma bonita Com certeza dessa aqui no sinto Não é isso Então é melhor não vender É melhor deixá-las aqui Para quem chegar Apreciar, né Essas floradas Quando ela tiver Eu vou fazer uma adubação Para ela florar, né Que está precisando Nunca mais adubar, né Nunca mais adubei elas E é isso E é isso pessoal É a nossa rosa do deserto Para quem chegar Aprece essa Maravilha aqui, né Cada uma É diferente uma da outra Caldex diferente Sem falar que tem Aquela grande Deixa eu mostrar aqui Para vocês, ó Tem essa daqui, pessoal Que também, ó Essa é a primeira Que eu tive, né Bem grande ela Então ela já está soltando Botões aqui, ó Para florar aqui, ó Estão vendo Então é Essas raridades Que eu tenho aqui Que foi me presenteada, né Que eu não comprei É Tudo foi um presente Então eu não queria vender não Eu queria deixar aqui como Para as pessoas verem Essa maravilha aqui, né Diversidade de rosas do deserto Que eu vou ter aqui Quando elas estiverem floradas, né É isso aí, pessoal Já conversei bastante aqui Já mostrei Alguma pergunta aí Vocês deixam lá nos Nos comentários, né Mas está aqui, ó Caldex firme aqui, ó Duro Se morreu algumas Eu acho que morreu umas Três, pessoal Morreu umas três Estão prestando de fazer limpeza aqui, ó Fazer adubação Mas estão indo Esse enxerto aqui morreu Mas está saindo O galhinho dele aqui Do cavalo Olha Coisa linda aqui Pois é, minha gente É isso daí E agora, pessoal Eu vou passar por aqui Que eu vou mostrar para vocês O galinheiro Lá em cima, viu Sem corte Sem nada Mostrando aqui Devagarzinho as coisas Pézinho laranja Pézinho laranja aqui Tá maravilha Pessoal Pé de uva Pessoal Pé de uva Pé de uva Pessoal Pé de uva Infelizmente Ele Tinha um estaleiro aqui, né Que ele Era enramado E ele terminou arriando Então O que foi que eu fiz Eu resolvi podar ele Podar Até eu fazer um novo Estaleiro para ele aqui Vou providenciar Muita gente perguntando Pé de uva Tá vivo, pessoal Não cortei Só tá precisando fazer um Ele chama geral aqui, né Um estaleiro Para ele Mas ele tá lindo aqui, viu Ele brota rápido Brota rápido Pra você ver como já tá As gavinhas deles aqui, ó Crescendo E ele já tá aqui Já tá até florando Já, ó Coisa linda aqui, ó Bastante uvozinha nova, ué Será que vai dar pra nós Desfocar Deixa eu focar Isso aqui, ó Então será que vai dar pra gente Fazer um vinho Ó, pessoal Como tem aqui, tão vendo Florzinha nova aqui, ó Por baixo aqui Deixa eu lembrar dessa folha Então tem bastante Cachinho de uva nele Que por dentro tem também Eu vi essa semana Tão vendo? Então eu não cortei o pé de uva, viu Simplesmente Pordei ele E agora a gente vai Lá pras galinhas É, esses dias, pessoal Sai muito mato aqui, ó Então vou tá fazendo uma limpeza Não reparem não Isso daqui não, viu Porque eu preciso fazer uma limpeza Por aqui, ó Por trás de casa Tudo direito Vou pegar um milho aqui Pra reclamar pras galinhas lá É É muito Tá vendo o milho aqui, ó É muito trabalho, pessoal Aqui no sítio Então nasce muito mato Mas aí eu vou tá providenciando Fazendo uma limpeza E vocês viram A macaxeira eu limpei Que lá vermelho Foi a roupa que eu tinha ali, viu É Vocês viram que Eu limpei a macaxeira ali embaixo Mas ela já tá nascendo mato de novo Então eu vou providenciar Dar uma limpeza aqui Arredor de casa Pé de acerola Já tá querendo soltar a flor já Coisa linda aqui, ó Tão vendo Se é um pé de acerola A flor dela aqui, ó Chegando aqui, ó Tão vendo Tá cheio de flor Pé de limão aqui Na verdade Vou passar rápido aqui Pra entrar pras galinhas Tão vendo, pessoal Aqui por trás de casa, ó Tá prestando tudo de limpeza Limpeza mesmo Que é entre esses matos aqui Que Nasce rápido Aqui, ó A gente chama como oitão, né Da casa aqui Mas tem que limpar Vocês viram que tem Bastante Bascuio aqui, né Pessoal, o galinheiro Esses dias eu andei Dando uma mexida nele, viu Dando uma mexida nele É Não fiz muita coisa, não Mas deu uma reformadazinha nele, ó Só fiz aumentar mais um pouquinho Acho que vocês lembram Que ele era Era só essa partezinha de cá E tinha o puleirinho lá Bem baixinho, né E agora eu Uniformizei, ó Tão vendo Ele era bem pequenininho, né Bem baixinho Então eu dei uma Levantada Aproveitei o material Que eu tinha aqui, né Da casa velha Sobrou os esteios Tá ali o nosso pavarote Pavarote, você vai ter que cantar hoje Pro pessoal, viu O pessoal fica pedindo Edvaldo, bota o pavarote Cadê o pavarote? Tá aqui, pessoal Nossas galinhas Vou mostrar pra vocês Canta, pavarote Pessoal, esse galo É demais E eu vou mostrar pra vocês agora Por dentro, né Aqui, ó Tudo improvisado Pessoal, usando Tela que eu tinha Usando o resto de telha Braslito que eu tinha Ainda aqui, ó Aí eu aproveitei Pra estar fazendo Essa coberta aqui, ó Pra ele, ó Tudo que eu aproveitei Esteio velho Da outra casa velha Aproveitei tudo E botei aqui Não ficou melhor assim O que é que vocês estão achando? Ó, pavarote Tá ali E aqui em cima, pessoal Depois futuramente Eu vou fazer um Cercado pra elas Aqui, né Que já Saiu a errosa já Ó, pessoal Já entrei aqui, viu Tá aqui Pavarote Esse é pavarote Pra vocês que estão chegando Agora no canal É Foi o nome escolhido, né Por vocês aqui, ó Galinhazinha aqui Comendo com milho Foi o nome escolhido Pro pessoal De tantos nomes sugeridos Pavarote Foi o escolhido Você já comeu milho Já hoje, já Eu vou colocar Pra vocês aqui, ó Deixa eu estar aqui no chão Pra filmar pro pessoal Deixa eu estar aqui, ó Tão vendo, pessoal Eu dei uma pliada nele aqui, ó Assim, deu uma melhoradazinha, né Eu sei que Pra melhorar mesmo Precisa fazer um Um piso ainda aqui, né Mas tá aqui As minhas galinhazinhas Aqui, ó Pavarote Já derramou o milho, já Pavarote Ó, pessoal Fazer o lindo aqui, ó As nossas minhas Deixa eu passar a mão No pavarote, irmão Eita Bom, então Já que derramaram Já Pronto Deixa eu jogar assim Espalhar aqui pra vocês Pode comer aí Pronto, pessoal Tá aqui Vocês que queriam ver tanto, né Nossas galinhazinhas aqui Tá aqui elas Viu? Aqui pertinho de casa Aqui atrás de casa Gravando esse videozinho Simples aqui Mas Ficou muito prazer Pra vocês, viu Galinha bebendo Uma aguinha ali Tá faltando mais um Bebedor desse, pessoal Que o outro quebrou Que era o dali da frente Aí Eu vou ter que comprar outro Às vezes quando eu saio de casa Eu deixo um balde cheio aqui Pra ajudar Mas tá aqui Sim, pessoal Falando pra vocês também Tem alguns galos aqui, ó Esse frango grande aqui, ó Eu vou ter que tirar Porque Eles ficam atrapalhando aqui As franguinhas, né Fica Elas põem Mas na verdade Não conseguem Gerar pintinhos Por conta que é muito galo Aqui, ó Eles brigam entre si Ou seja Eu quero deixar Pra varota e as frangas Esses franguinhas aqui A gente vai comer E eu vou fazer um vídeo Ajeitando um frango desse Pra gente comer Convidar vocês Pra comer mais eu Tá vendo aquele lá Como tá a grana lá Pois é, minha gente Tô satisfeito Satisfeitos Com o vídeo Obrigado, viu Epa Obrigado por assistir meus vídeos Eu vou saindo Agora daqui Vou Pra casa Agora vou tirar a minha roupa ali Que tá secando Saindo devagarzinho aqui E é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo, viu Pessoal, é o seguinte Esse foi o vídeo de hoje Viu Vídeo simples Mas Estou realizando vocês aqui Da reforma que eu fiz no galinheiro Mostrando as galinhas Mostrando a raza do deserto E a gente vai ficando por aqui, viu A gente vai se encontrar no próximo Se o senhor permitir, viu E eu acredito que Você trabalhando, né Sempre trabalhando aqui no sítio Porque mato tem muito A gente precisa limpar a macaxeira Precisa fazer limpeza Por aqui ao redor de casa Viu Muito obrigado por tudo Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau